Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. Vocês vão ter que usar. Eu vou usar. Eu tava falando pra ela, não sei fazer nenhum delineado, mas com certeza um batom eu sei passar. Mas aí, cultura inglesa, a culpa não é do produto. A culpa é nossa. É verdade. É verdade. Eu faço do meu jeitinho aí. Depois a Júlia vai dar umas dicas. É, vou dar. E aí lá, eles estão lá casados em Miami. É, e eu vim embora depois de quatro meses. E aí foi isso, eu atraí muito público lá. Por conta dos vlogs? Por conta dos vlogs e por conta disso também. Acho que as pessoas ficavam muito indignadas quando a gente entra naquela pauta de que acham que pessoas que vêm da comunidade, favelado, não pode ter nada, entendeu? Eu acho que a gente não pode fazer um intercâmbio, ou que a gente não pode conquistar um carro, acho que a gente tem que morar debaixo da ponte sem ter nada. Então, acho que isso também trouxe muitas pessoas. E lá aconteceu uma coisa bizarra. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Você sente preconceito das próprias pessoas? De dentro da comunidade? É, do tipo assim... Como se fosse errado, como se fosse, sei lá. Eu já ouvi pessoas dentro da comunidade falar pra mim que, por exemplo, ah, você morava na comunidade, mas você teve festa de 15 anos, você estudou em escola particular. Eu acho que foi a prioridade que minha mãe me deu em não ter participado da minha infância pra poder me dar um futuro melhor, um futuro que ela não teve. Porque minha mãe, ela passou por muitas dificuldades. É uma família de cinco irmãos, onde ela já passou fome, diversas coisas. Então, eu tive o privilégio porque a minha mãe me deu a prioridade. Mas sim, existe sim pessoas que falam isso, esse tipo de coisa. Como se você fosse um crime. Como se você fosse você errado, entendeu? É. E aí eu penso que tem muitas pessoas com a mente pequena também, que não pensam muito além. O mundo, ele é bem maior, sabe? Eu vou levar a cultura da comunidade pra sempre. Mas eu, como favelada, eu quero outras estruturas. Eu quero morar em coisas boas, eu quero ter o melhor pra mim. Entendeu? Então, eu posso sim conquistar. Ter sua independência. Exatamente. Que você já deve estar tendo, né? Claro, com 21 anos de idade, eu sou uma pessoa independente. Uma mulher que eu tenho o meu dinheiro. Se eu quiser viajar sozinha, eu posso ir pra onde eu quiser que eu vou. E eu vejo muito... Também não julgo, até porque eu vejo que eu sou muita maturidade pra pouca idade. As pessoas com 21 anos de idade, hoje em dia, estão se descobrindo. Tentando entender o que vai fazer ainda da vida. Saindo todos os dias. Eu não, eu durmo cedo pra poder estudar no outro dia. Pra poder trabalhar, gravar conteúdo. Vim pra cá, viajar. Não é uma coisa que eu tô fazendo de brincadeira, igual eu fazia antigamente. Sim. Então, é muito doido isso tudo. Porque eu tive que ter uma maturidade muito rápido. Você acha que quando você voltou, essa chavinha da maturidade virou? No intercâmbio? Ou ainda não? Não, ainda rola muita coisa. Tu ia falar que aconteceu uma coisa muito louca lá. Eu vou ter uma maturidade que eu queria. Tchau.